O Léo Magalhães estava em terras piauienses, nós mandamos o que? Joel Rodrigues, o nosso repórter, para lá conversar com ele, divertir e ver o tamanho do carinho dele pelo Piauí e por onde ele estava passando. Conhecido por suas canções românticas e seu carisma no palco, o cantor Léo Magalhães esteve nesse domingo em Sigefredo Pacheco. Para nossa equipe, ele revelou detalhes sobre sua relação especial com o estado do Piauí. Eu tenho uma história muito bonita com o Piauí, adoro estar sempre por aqui e para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje para comemorar 32 anos de Sigefredo, essa cidade maravilhosa, comemorar os 32 anos, cantar para o nosso público. A gente está bem pertinho da capital, então tem muita gente de Teresina, muita gente de Campo Maior, toda a região marcando presença aqui hoje. Então é uma alegria muito boa, muito grande estar aqui. No Instagram, com mais de 2 milhões e meio de seguidores, Léo compartilha a vida luxuosa com a família e também sua rotina na música. A fazenda, a roça, sempre tem próximo da gente, né? Então é uma coisa que eu gosto, que é mexer com gado de corte, é uma paixão que eu tenho, eu acho que combina demais com o meu jeito de ser, com a minha essência. Durante a conversa, o cantor também destacou sua paixão pela culinária regional, em especial pelo pequi, fruta típica do cerrado. Eu como o pequi o ano todo, eu como no frango, eu como no arroz, às vezes eu faço um refogado, eu corto um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, cozinho ele, fico tomando uma cervejinha e só roendo o pequi a tarde toda, então a noite toda vendo filme ou escutando música, eu adoro o pequi. Olha aí, eu gosto demais do Léo Magalhães, ele inclusive já anunciou a revelação, a mulher teve um bebê, aí quando estava com poucos meses teve outro, aí com poucos meses outro e agora outro de novo. Ah, meu Deus. A escadinha, né? A escadinha, logo, faz...